E aí galera da AgriClubber, tudo bom com vocês? Eu, Ken de Maeda, vim fazer uma review hoje para vocês sobre um roche, como vocês podem ver aqui, um roche silicone. É roche novo no mercado, razoavelmente novo, foi lançado há alguns meses atrás, mas ainda foi esse ano. Ele traz muitas inovações por ser de silicone, não precisar de borracha, no geral assim, é um roche bem moderno, porque ele não quebra, a não ser que você faça algo muito extremo com ele e pode acabar rasgando silicone, algo muito assim, exagerado. Porque eu estou aqui usando ele com caláudio, estou usando dois pedaços de canara, quebrado em quatro, gerando bastante calor. Não é a primeira vez que eu fumo nele e, meu, ele aguenta tranquilo esse calor. Não derrete nada. É, estou usando um KM TriMetal Single Heart e uma Thunder. E eu gravei um Hot Pack e já vou fumando para vocês. Valeu galera, até já. Aí galera, o Hot Pack é aqui de silicone, vocês podem ver, não precisa de borracha. Ele é bem fundo, ele é bem grande, podem ver, vou parar com a caixinha de mosaic para vocês verem. Se vocês conseguem ver aí, ele é bem fundo, ó. Ele é bem grande mesmo, é uma quantidade boa de fumo. E ele é malhável, vocês podem ver. Ele é mole, mas nem tanto assim, só se fizer uma forcinha a mais mesmo. Ele é um silicone meio duro, não é assim, posso dizer, como se fosse um plástico vagabundo, sei lá. Podem ver, ele tem uma bolha aqui no meio. Não seria bem uma bolha, uma, digamos, protuberância aqui com os furos. Isso ajuda a melaça a ficar aqui nos cantos e não descer pelo roche. O roche é bem inovador, por não precisar usar borracha, por ser de silicone. Pode bater ele, que não dá nada. Mas, ó, vocês verem, ele quica e ó, não acontece nada, completamente inteiro. Então, vou mostrar aqui o hotpack para vocês. Uma azaya blue bear com uma azaya laranja. Bem simples o hotpack, vou usar só uma mão, vou mostrar para vocês. Só está meio difícil a coordenação aqui, né, mas... Vamos ver se consigo aqui. Pegando o fogo aqui com a mão, bem soltinho. Dando um pouco de chavada nele, aqui. Podem ver, já está metade do roche pronto, que eu vou usar a cloud. E este calumine nesse roche é realmente complicado. Eu, pessoalmente, não gosto. Acho muito mais fácil usar o calumine aqui. Que, na verdade, ele foi meio que projetado para o cloud. Não vou dizer completamente porque... Ele também dá para ser utilizado com o alumínio, mas... Com certeza, sem dúvida alguma, é muito mais fácil usar ele com o cloud, ou qualquer controlador de calor aí que tem hoje em dia. Vocês podem ver, deixei bem soltinho, para encher metade do roche. Agora estou colocando a blue bear. Bem soltinho, porque... Como eu não uso um furador de alumínio, pois eu não uso alumínio, né. Eu não crio passagens de ar usando o furador. Então, eu tenho que deixar ele bem soltinho para... Já ter passagem de ar quente por baixo, né. Para o fumo... Queimar por completo. Vocês podem ver aí... Está... Praticamente completo. Só vou... Preciso baixar um pouquinho o fumo aqui, para ele não... Encostar muito no cloud, de... Não ter perigo de... Queimar o fumo, ficar mais fácil de controlar o calor. Só baixar um pouquinho. Muita coordenação motora, usando... Vamos armar o roche e outro para gravar. Que está complicado, estou sem cameraman aqui hoje. Aí, perfeito. Está pronto o roche, como vocês podem ver. Está meio sujo aqui do outro lado, depois eu vou limpar. Mas é isso. Fumo bem soltinho. Dividi ele em dois. Digamos assim, em duas sessões. Aqui no meio, estou com... Tem um pouquinho de fumo aqui ainda. Mas... A ideia é deixar... Desobstruído aqui os furos. Para não... Perder nada de fluxo. Podem ver. Estou com o cloud aqui. Aqui. Vocês podem ver. Encaixa perfeito. Tranquilo. Estou balançando aqui, está ficando meio... Não está ficando certinho mais. Bem estável aqui. Colocando ele aqui na pia. Vocês podem ver. Ele encaixa bem. Fica bem certinho. Não... Entra nenhum... Muito ar, assim, em excesso. E é isso, galera. Vou acender os carvões aqui. E já vou dando considerações finais. Fala, galera. Voltei. Então... Estou aqui fumando para uns 5 minutos. E... Meu... Nenhuma alteração no sabor. Eu fumei hoje, por sinal, essa mistura. E... Está com o mesmo gosto. Tranquilo. Fumei até em argilha diferente. Não deu diferença nenhuma. Fumei. Podem ver? O fluxo é... Tranquilo. Interfere em nada o fluxo. Fumei bem. É um ótimo gosto para ser levado em festa. Coisa do tipo. Porque... Ele... Não quebra, né? Ele é bem prático de usar. Você não toma risco de perder a boaxinha do argilha. E... Então... E o fumo. Depois que... Queima. Ele não gruda no roche. Você... Pega. Depois que esfriou já. Você pega e tira o fumo. E... Tipo... Ele está praticamente limpo. Ele está só com um pouquinho de melato, alguma coisa assim. Mas... Não gruda nada de fumo. Com os outros roches que são mais sólidos. Podemos dizer. Não... Fica encrostado. Que nem os outros roches. É um roche muito... Aconselho muito a compra. É um roche muito bom. Eu estou gostando muito de usar esse roche. A queima dele é muito boa. A duração também. O único... Contra que eu diria assim. Seria a quantidade de fumo. Por exemplo. Às vezes você quer ter uma sessão de meia hora. Não quer ter uma sessão muito longa. Às vezes tem algum compromisso. E... Com isso eu acho que... Vai ser difícil você fazer uma sessão curta com ele. Pela quantidade de fumo que você acaba utilizando. Você até não vai querer fazer uma sessão curta com ele. Pelo desperdício né. Que... Dinheiro aí está complicado para todo mundo. Então... Acredito que é isso galera. Quem puder... Comprar aí... Importar... Aconselho muito. E... Acredito que seja isso galera. Obrigado aí por assistirem. Quem puder... Curte o... O vídeo. Compartilha. E... Tamo aí galera. Qualquer dúvida... Só... Perguntar aí... Pra gente lá mesmo no YouTube. Que a gente responde. Valeu galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.